Olá meus amigos, tudo bem? Sou Thiago Moraes, estou aqui com vocês Aqui galera, essa aqui é a minha sanfona por dentro, tá? Olha só como que funciona a sanfona, quarta de voz com dupla ressonância Aqui tá os pentes dela Por que que eu tô tirando? Eu comprei essa sanfona, eu nunca limpei ela, tá? Aí eu vim, peguei um pincelzinho e vim passando aqui por ela, certo? Aqui por exemplo, deixa eu te mostrar, esse aqui é o baçom da minha sanfona, tá vendo? Baçom, aí aqui do lado, do outro lado vem o clarinete Aí vem o outro baçom do sustenido e o outro clarinete Na outra gaita vem o outro clarinete com o pículo, né? E o outro clarinete, beleza Por que que eu tive, por que que você abriu a sanfona? Primeiro porque eu nunca limpei ela, tá? Eu só instalei a captação quando eu comprei E eu mesmo instalei, claro E a Harmonic, né? E eu nunca tinha aberto É o seguinte, galera Tinha uma nota dela A sanfona muito bem afinada Mas tinha um dó maior que tava me incomodando Aí eu peguei e afinei ele, tá? É, eu até tirei o couro e não colei ainda Vou achar, aqui ó Eu vou colar o couro nela depois, tá? É, essa nota aqui que tá sem o couro que eu afinei É, o princípio da sanfona Galera, não vai mexer na sua sanfona leve pra um luthier, tá? Eu fiz porque era uma nota só E, etc, tá? É o seguinte, qual que é o princípio de afinação da sanfona? Não sei se vocês tão vendo Mas tem aqui É, umas marcações, tá vendo? De, de, de lixo Não coloque o dedo nas notas, principalmente, tá? É, é Tem as marcações aqui, tá vendo? Então, por exemplo Se a nota tiver muito alta Ela tiver dando Tem que ser 440, né? Tiver, ahn Ela tiver, ahn Um pouquinho pra frente Você tira aqui Aí ela vai voltar E se ela tiver muito baixa Se tiver que aumentar a tonalidade Você dá uma raspadinha na ponta, tá? Essa aqui é o pículo dela Tá vendo? O pículo da sanfona Ela tava meio Meio alta, tá? Uma tava baixa E outra Era o dó maior Você fazia um fá Um dó Dava aquela diferença Ouvido de 80% das pessoas Não tinha diferença Mas pro meu tem Aí eu fui lá E raspei aqui No pezinho dela Voltei a afinação É uma chatice, tá? É, não é fácil de fazer isso É, é Dê valor Quem é o luthier da sanfona Porque isso é uma coisa muito chata É uma nota só Que eu fiz Mas Quem trabalha com isso Diariamente Sabe como é que faz Olha só, galera Então Por que que a sanfona É quarta com dupla? O que que ela tem de diferente? A sanfona polifônica Normal Ela tem 4 pentes de gás Os 4 Fica reto aqui, ó Pá Direto aqui Certo? A quarta com dupla Ela tem esse mecanismo Ó Ela fica aqui, ó Duas de cá E duas de cá Então Essa aqui Que fica aqui Dá mais grave Então Dá mais grave O som passa aqui Faz tipo um caracol, né? Essa aqui No caso É Não sei, deixa eu ver É madeira, né? Não sei se é madeira Ou se é alumínio, galera Não é alumínio, né? Deixa eu ver O lado de cá é alumínio É Ela Essa aqui tem um caçô de alumínio Se não me engano, tá? É E tem umas que são de madeira E tem umas que são de alumínio Ou é madeira Eu não sei não, galera Porque aqui tá madeira Deixa eu ver aqui por dentro Eu tenho que olhar por dentro Eu não colhei essa sanfona direito, tá? É Eu sei que é bom O trem é bom Tá funcionando Você não fica mexendo demais Então, galera Aí aqui Dá mais grave E aqui dá mais agudo Porque Você limita aqui, ó Essa caixa fica menor Ela vai dar mais agudo E essa aqui Por ter esse É assim Igual um violão, né? O violão não tem aquele negócio Que dá mais grave Aquele corpo Se você tampar a boca dele Não dá tanto som Então é por isso Que a sanfona é quarta com dupla Olha só que sanfona Novinha, olha Perfeitinha A madeira perfeitinha Não tem nada demais Então, assim Bem tranquila Ela tinha uma captação original Aproveitei a captação dela Pra 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 aproveitar aí, né? Pra os buracos Então eu não fiz nada diferente E aqui, ó os baixos dela Ela é quinta de voz Nos baixos Um, dois, três, quatro, cinco Tá vendo? Cinco pentezinhos aqui também Tá? Aqui os pentes são dúbios E é da pequenininha Solta É só nível de curiosidade Aí pra vocês verem Como que é minha sanfona Por dentro Assim, ó Castiglione, né? Uma marca diferente Que a gente Que você nunca ouviu falar Mas olha que sanfona Muito bem acabada Muito bem feitinha Olha só que coisinha bonitinha Esse aqui é o cabo dos baixos Tá, galera? Vai ligado ali do lado de lá Que atravessa aqui O cabo da captação Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal Aquele abraço Qualquer dúvida Se eu souber te responder Eu vou te responder Com o maior carinho Tá bom, galera? Grande abraço pra vocês Tá bom, galera? Não deixe de se inscrever no canal